Quem que tá tocando o piano aí já? Quem tá na borulheira? Quem tá na borulheira? Bom dia pessoal! Bom dia! Bom dia pessoal! Olha que cena mais linda! Bom dia pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam me escutando, né? Porque passou um patinete do meu lado. Vamos lá? Hoje eu acordei assim, inspirada na verdade. Pode ir indo na frente que a mamãe vai atrás. Vai, vai indo, vai indo. E aí eu acordei na verdade assim, inspirada pra poder ir pra academia. Que a academia onde eu vou é logo ali. Só que é muito chato, né? Você ficar sozinha na academia. O marido não quer ficar com você, né? Porque também tem que cuidar da baixinha. Então eu falei, então eu vou dar uma caminhada no parque. Ai meu Deus, tá estranho. Eu tô aqui com a minha máquina. E hoje eu vim fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Que vocês já sabem, né? Que é fotografar. Então hoje eu vim aqui tirar umas fotos. Porque gente, olha que coisa mais linda. Agora é outono aqui e tá assim. Lindo, lindo. Viu o que você, amor? Vamos tirar várias fotinhos legais, né filha? Uhul! Vamos? Olha o carro. Você vai mesmo de patinete ou você quer guardar o patinete? Você vai. Eu não. Ó o carro. Deixa o carro passar. Vem pra cá primeiro. Aqui é raro passar carro, mas passa carro. Ainda bem que é bem devagarinho. Vai amigo. Vai amigo. Eles passam bem devagar, gente. Respeitando. Ainda mais quando vê que tem criança. E eu estou filmando. Não sei o que que intimida mais. Vamos pessoal! Vamos pessoal! Vamos! Cuidado que aqui é descida. Meu Deus do céu. Oi? Lindo, né filha? Eu gosto. Vamos dar a volta. Aqui é um circuito que você... Aqui é próprio pra fazer caminhada mesmo. Sabe? Então você dá altas voltas assim pelo parque. E aqui é uma pista de caminhada. Então ele é bem gostoso. Eu lembro que quando eu vim aqui com as minhas amigas. Com a Flavinha. A gente andava aqui direto. Era muito gostoso. Oi! Tá barulho! Espere por mim! Tira o patinete daí do meio pra mamãe tirar uma foto. Vai! Vai, Vi! Tira o patinete daí pra mamãe tirar uma foto. Tira o patinete daí pra mamãe tirar uma foto. Então eu tenho aqui com a Flavinha. Gente, tá tão sossegado Esse aqui é o peixe É o peixe, né filha Tem bastante peixinho aqui Ele pula A Vitória tá falando no plural No plural Olha que delícia Esse aqui é o papel de pular Comendo um pão Comer aonde, Fih? Jogar pão Jogar pão aí, né? Faltam lá, tá lá Então vamos Vai andando, andando Andando, andando Ai, ai, ai I got this picture in my closet It's gathering dust right now And the edges have been folded once or twice It doesn't look the same no more Cause the sun has made it pale I used to have it hanging on my wall sometime ago Olha que bonita essas árvores, gente Dá um colorido nesse cinza Patinete 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 É Gente, vocês não dão nada pra essa árvorezinha aqui Espera só um pouquinho, tá filha? Fizemos tantas fotos lindas aqui Vou postar aqui pra vocês Vamos tirar foto aqui, tá tão bonito com essas folhas I let you go But I was young and dumb And all that I have left from that time Is a picture of you I could talk to you for hours And we stay up all night And when morning came We'd make breakfast to bed I don't know why I threw away What we had What's wrong with me I don't know why I threw it all away And I remember And I remember every day That I have spent with you The look you had upon your face When I said goodbye I don't know why I let you go But I was young and dumb And all that I have left from that time Is a picture of you I'm a major I'm a major A picture of you And I'm a major Bola É Olha lá Olha lá Lá é a piscina Aqui é a piscina térmica Ela é quentinha E tem uma sauna seca Bem gostosa aí dentro Ai meu Deus Já era a bota branca Ou a bota preta Parabéns Tá fumando a mala pra amanhã João Alô Oi pessoal Você não falou oi hoje Oi pessoal Não consegui tá aqui Meu Deus Tomamos banho Tomamos banho Oi pessoal Assim Ó é Descabelada Como que você viu Tiramos muitas fotos hoje Né legais Vem cá Nossa O baquê assim O baquê Ai que medo o baquê Ele tava escondido Tava aqui Ele tava aqui escondido É Não tá aguentando esse cabelo claro da Vitória É de pega-pega É Tá clareando seu cabelo Por que filha Fica assim Né Tá tão linda Você gostou hoje de ir lá no parque Tirar foto Mas a batata Tá 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 suja O que? Tá suja A bota da Vitória tá suja? Hum Tá Mas depois eu lipo Não tem problema Deixa eu ver Mamãe igual Nem vem com graça Hein Dá beijo Na mamãe Tá me lambendo Né Sem vergonha Tchau pessoal Hoje a gente Hoje a gente não fez quase nada Assim Quer dizer Fizemos né Fomos no Lampar Tiramos fotos Só que eu cheguei em casa É da Vitória Eu tava lá e andava pra cá E eu falei Não Não vou distrair ele com a câmera Então vamos fazer a lição E hoje foi o dia né Tá cansado? Olha o olhinho dele Eles tão correndo todos os dias Então ele tá bem mais cansado Fica exausto né Pra fazer a lição E eu entendo Você correu hoje Correu seis Seis pontos Nossa Isso é demais Eu fiquei Trinta e um Trinta e um Uau Olha a minha cara também De acabado Meu Deus do céu O Junjun já vai dormir O Giovanni já tá lá no quarto Vamos O Giovanni tá com algum problema Hoje não é possível Ele só tá no banheiro Esse menino Será que ele tá com piriri? Será? Será que ele está com Piriri minha gente? O que é piriri? O céu Vamos lá Vamos pôr o Junjun Pra dormir então pessoal Minha amiga trazendo A mochilinha da Vitória Porque a Vitória esqueceu Na casa da Thalita né E o Jun também esqueceu as coisas Então vamos subir Ok A Vitória Ela dorme aqui no sofá Gente Eu fico trabalhando Editando né E aí ela quer me esperar Então eu falo pra ela dormir No sofá ali Que aí eu subo Ela dormindo E aí ela sabe Que eu tô subindo Ela é que ela Fica na cama Mas eu tenho que fazer Ela dormir aqui Porque deu subir Deixar ela sozinha no quarto Ela não fica Então vamos gente Vocês estão me enrolando Já é nove horas Vamos Agora são quinze Pras nove Né Tamo atrasado pra dormir Eu vou dormir com o meu cachorrinho Ó fofinho Ó fofinho Ó fofinho Está no banheiro Quando a luzinha tá acesa Deixa eu guardar Ai gente Tenho tanta coisa pra fazer ainda Ai meu Deus Tenho essa montanha de roupa aqui Pra dobrar Realidade minha gente Realidade E aqui é meu quarto Que isso Nossa Como você tá A cara do Giovanni Tá maravilhoso Vai Deita Vai orar o Pai Nosso E deita Olha a bagunça Meu Deus do céu Respira fundo Ângela Vamos Jun A CIDADE NO BRASIL Bye 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 Amém. Amém.